Bom dia, crianças! Crianças, hoje nós celebramos a solenidade de São Pedro e São Paulo. E nós temos muito, muito, muito que agradecer a esses dois apóstolos que brigaram o Evangelho com a Palavra e a Vida. Com muito amor, Jesus Cristo. Hoje, no Evangelho, nós ouvimos Jesus perguntar por três vezes a Pedro se Pedro o amava. Ai, Pedro já fica triste, né? Nossa, mas por que Jesus me pergunta tanto se eu o amo? Ele sabe que eu o amo. E Jesus sabia. Tanto sabia que entregou a missão da igreja a Pedro. Apacenta as minhas ovelhas. Ou seja, entregou todas as suas ovelhas para que Pedro tomasse conta. E isso, crianças, demonstra o amor que realmente Pedro tinha por Jesus. E Jesus confiou a missão da igreja a Pedro. Isso significa que tudo, tudo que fazemos com amor fica muito, muito mais leve e agradável para nós e para Deus. Então, que a gente faça qualquer coisa que a gente for fazer. Se a gente for tomar um leite, se a gente for arrumar a cama, se a gente for colocar o copo na pia, que a gente faça isso com todo o amor do mundo que Jesus nos ensinou. Certo? Muitos beijos, crianças. Fiquem com Deus. Tchau. Beijo.